E aí eu escutei o pessoal conversando lá no jaibão né, falei ah vou dar uma pesquisada ali aí eu peguei o drone filmando ali, fui lá em cima do estação de bombeamento aí eu falei vou subir caçando os caras né, os caras estavam soltando o redo aí no jaibão tem muito peixe nesse jaibão pessoal, todos os tipos de peixe que vocês imaginarem tem aí mais é corimba, é mandim, dourado tem, tem, tem lampreia, tem todo tipo de peixe aí eu fui lá ver se os camaradas eu conhecia né, que a maioria aí eu conheço mas tem um pessoal de fora que vem aí que eles é meio carrancudo a gente cumprimenta eles não respondem nada, eu falei vou lá dar um susto nesse camarada ver se eu conheço alguém ou se eu, parece que o rapaz assustou galera, mas aí eu apavorei e saí acelerado também, em vez de assustar os caras, quem ficou assustado foi eu aí, dei o zoom, aí o cara ficou camuflado aí ó, bem de boas, tranquilo, parece que eles percebeu que o drone aproximando dei aquela zoom, a rede lá pessoal, um tá lá do outro lado, um do lado de cá aí eu fui aproximando, aí tava 20 metros também de altura, não dá pra assustar a galera tinha a árvore me atrapalhando aí o cara já levantou rápido pegou as traias dele lá, vou dar um zoom, vou dar um zoom, aí ele pegou os trens, ele andou meio rápido aí, pegou o sacola, pegou os negócios, começou a estirar a guardar ali as tares, eu apavorei, eu tava de zoom, era pra eu ter tirado o zoom e a pipa ficada ali em cima né, mas aí eu assustei com o zoom o zoom me assustou e eu saí no 12 aí, só colhei a altura, tava 20 metros de altura, aí quando eu percebi que eu tava de zoom, eu tava longe já e o drone acabou perdendo o sinal, mas foi o vídeo de hoje aí o cara ficou um pouco assustado e não deu pra mim ver ele assustado mesmo, eu tinha que ter ficado ali por cima deles ali fazendo fazendo um zoom em cima do que que ia acontecer e eu não saí quebrado porque será que na hora do zoom, os objetos mais tem e vai ter as afra que em casa, mesmo em cima da porta do banheiro, as afra, não deixam ou o sinal ficar perfeito ali, então polícia, uma porta aí, o drone voo é sair do drone voo e sair do 12, né que as vezes a gente quer fazer uma imagem e na hora de fazer ela, certinha a gente que quer, a gente não consegue é o voo que eu sempre achei que ia viralizar meus vídeos que conhece já e bó com essa canal no meio do nada que Tem dois que ta todo verde, tem dois que ta todo seco né? Agora pra frente, vou diminuir no verde, vou diminuir no TKs As folhas das abas, tudo isso ai Agora o Geofre, o Alberto, o Drone, o Drone, o Drone está ai passando na gaveta do computador E as baterias estragou, e salve salve meu homem aqui do projeto O Drone está ai também, voando com o rio que saiu em cabeça de que voo todos os dias Sede, mas dia de tarde, só sede de tarde né? Misturei esse voo aqui com o outro, mas eu preferi deixar esse voo de um quarto Porque o pessoal que tem o óbito de um vídeo de 30, ele é 5 minutos 3 minutos, 1 minutos, 5 segundos, mas tava ainda no arredor, arredor, arredor Olha o foda do PRF, o segundo cara, o cara tá lá do outro lado, e do outro lado de cara Vê se eu consigo colocar o K7, eu não quero que... Olha lá, olha lá, olha lá, o cara saiu Raspando ai na parede do Jailbo Hahahaha Eu achei que eram meus amigos, não pode ser que eles, mas... Quando eu tenho meus amigos, meto o Gretchen, eu escuro que eu acho que o cara do K7 se esse manhã Tão igual a grota Rafa Mas não é, até que o aeroporto que era lá do outro lado Ficou quietinho também lá do outro lado, não fez nada Aí eu saí no doce E chama na grota, água perde de vista Tem uma que o pequeno produtor não dá conta de plantar pra ver o progresso crescendo Aí sem rumo A esquerda faz com a nossa nação brasileira Tem água, tem fábula, tem terra E o primos povo na cidade, nas comunidades, nas favelas e todo lugar E o preço do arroz tá lá em cima Tem um pacote que era dezessete, dezoito reais Agora é trinta e cinco Tem que comprar arroz sem marcar Sem ser pobreizado Sem ser... Qualquer arroz é arroz, não faz? Tem que escolher, como diz a nossa amiga Eu sou da luta, todo mundo recalhando Despeço na luta Eu compro um garoto Quatro mil Hehehehe Trancolho em dois mils Hehehehe 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 Tem que escolher um garoto Com a gente que deixa um garoto na O mundo do Brasil Você e eu Eu não votei Mas você votou E vamos ter que dividir essa Com minha abóbora como se fosse picanha E... É isso daí Desde amarelo e branco é as cores do nosso Brasil Verde, 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 verde Aí vocês vê que tão Já é bom, é tonto, ela é grande Onde é isso, brate, é tonto E show Salve salve todo o pessoal de São Paulo No dia a merve, no grado mate, no grado sul O ribamado, canala O ribamado Será? Você tem uma criança de um milho de bordo, de vado Camarada, patada em um dos Aí foi pensinha na casa do meu amigo Só tem um sroto e daí E de tudo Aí é treio de um milagre Muito grande Eu vou ter toda a erra pra mim ficar Mais tranquilo Mas só alegria Que todo mundo aí Toma Chuchu, até o chuchu subiu depois Depois que o chuchu É com o O O O Ok, chuchu de nove reais aqui Mas assim É ruim da oferta né Se tem Se tem Muita barata aí Se não tem muito preço Sabe, beleza Tô pedindo a doze Trabalhando A pessoa Trabalhando A pessoa Trabalhando Pessoal Trabalha Trabalha Quem trabalha Quem Trabalha Quem Trata Corrinha Quem Prata chuchu Corre tempestade Quem Prata batata doce Prata colher batata doce Quem Prata uva carruca Agora Falar que Comer a boca E gosta de picanha É brincadeira E nos ajudar Porque Você tem que estudar rapaz Só que eu sempre falo aqui Você tem que estudar Porque mulher nenhuma Que ajuda a te Ajudar de geral né Ou seja Ajudar de geral Como é que você vai no mercado Eu queria Só falar desse cara A gente tem algo Que eu me engano A panela de carro Quem Tá no papinho Falando do carro E no cotizado E no cotizado E no cotizado E no cotizado Eu não sei Eu não sei